E aí você é oi 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 quem que é você não primeiramente Dante certo é tá como que você sabe meu nome o chefe me mandou aqui digamos que eu não queria estar aqui também eu tô com sono meu que que você quer eu quero dormir caramba tô cansado a última missão foi a última missão foi muito pesado eu quero descansar nem descansei ainda aqui não existe lugar para descanso você quer sobreviver ou virar um deles Ah tá bom tá tá bom vai o que que o chefe pediu dessa vez o chefe pediu para mim te levar para conhecer uma pessoa que pessoa uma pessoa que provavelmente você irá agradecer ele sem palavras tá tá mas quem que essa pessoa tá vou agradecer mas beleza quem que essa pessoa o doutor zero doutor zero doutor zero o que que é doutor zero doutor zero ele é simplesmente o doutor que está à procura da cura dessas coisas caraca tá mas onde que ele fica ele fica no pier e fique tranquilo provavelmente eu acho que está amanhecendo não tem certeza eu vou te levar lá bom então então vamo então você sabe o caminho pra lá sim sim me siga só que temos tomar um pouco de cuidado opa bom dia bom dia não boa noite perdão tá escuro pra caramba esse aqui tá de noite toma cuidado porque alguns zumbis ainda digamos que não dormem o zumbi que dorme tá por onde agora qual que é o caminho e a gente vai seguir reto nessa rua principal e provavelmente a gente já vai encontrar o pier é logo ali não é muito difícil tava único o único problema é a gente tem vim pro lado por causa desses zumbis aqui caraca velho tem cachorro por aqui velho até latina são acho que nem dessa eu sabia cuidado 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 tem um zumbi pra cá corre 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 sai daí sai daí sai 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 pera tem muito aqui cuidado sobe sai 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 sobe 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 vai vai sai daqui continua ai caramba tem muito toma cuidado corre tô correndo cadê você continua reto continua reto sobe no primeiro lugar mais alto que você conseguiu tá calma cadê você tá atrás de mim eu tô aqui em cima droga em cima onde você tá bem você correu correu pera eu consegui subir no lugar aqui cadê cadê você eu estou aqui droga tem muitos que a gente vai fazer agora continua 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 reto provavelmente provavelmente não se preocupe comigo provavelmente você vai achar o pia aqui é você me cuidado tô chegando tô chegando chegando tô chegando só boa pera tem mais aqui droga mata boa caramba achei que a gente ia morrer cara tinha muito zumbi lá pra trás sim sim exatamente continua aqui por cima ó tomo cuidado com aquele zumbi ali peraí cuidado tem um vindo pra cá eu vou pegar outro boa boa peguei caramba qual que é o caminho agora pra cá tomo cuidado pra esse lado pra aqui isso pera mais um zumbi aqui não tem zumbi boa peraí tem tem parece ali um pier tem muito zumbi ali na frente sim 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 é aqui exatamente aqui tome cuidado essa área ela tá muito infestada de zumbis a gente batalhou muito pra conseguir deixar o doutor zero ali dentro pera tem um zumbi mas é uma das zonas mais seguras que a gente tem ai caramba tem muito tem muito zumbi aqui fora ai tem mais um cuidado cuidado boa acho que a gente vai ter que eliminar esse aqui pega esse que eu pego o próximo ai meu deus tem 3 aqui cuidado cuidado tem muito ai cuidado na sua frente boa mais um boa 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 caramba consegui ai ta como que a gente vai conseguir entrar aqui agora ah essas grades elas são simples de escalar caraca você é zumbi mano deixa eu subir ai beleza pulei ok o doutor zero provavelmente está por aqui por dentro e digamos que eu não quero mais ver você e eu tenho que voltar logo ao meu posto porque o chefe simplesmente me deixou só vim aqui trazer você eu tenho que voltar lá a torre precisa de mim beleza obrigado você nem falou seu nome meu nome é jones obrigado jones valeu pera onde que está o doutor zero naquela casa provavelmente naquela não é uma casa aquilo lá é o laboratório dele então se comporte com ele não vai querer ver ele irritado porque a gente prefere ele aqui do que você ok tá bom tá bom tá bom não precisa ser grosseiro assim tá valeu valeu jones alô é nóis moleque bom então eu vou falar com o doutor zero ver qual a opção que ele tem pra mim as vezes eu acho que ele deve querer que eu capture algum zumbi pra ele pra ele examinar pode ser mas vai ser simples bom deixa eu chegar aqui deixa eu tocar a campainha aqui alô alguém quem é meu nome é dante pediram pra mim falar com o doutor zero né ele tá dormindo quem é você meu nome é dante qual que é o seu nome meu aminguado você não é o doutor zero achei que eu ia falar com o doutor zero aqui não eu só ajudo ele ah tá mas pediram pra mim falar aqui que ele falou que ele tinha uma missão pra mim você sabe tem tem a gente vai precisar pegar uns suplementos ah então isso é simples é a a a gree deixou e a gente vai precisar ir mas a gente vai precisar de uma emboscada porque tem um pessoal que vai querer pegar também caraca acho que deve ser aquele pessoal do mal do rise que me tentou me capturar tá a gente vai precisar ir então vamos vamos mas primeiro onde que tá isso aí eu não sei eu não conheço a cidade é pra cá vem cá nessa direção aqui caramba faz muito tempo que você tá aqui faz mais ou menos por que não só só pra saber eu sou um pouco curioso tá ai a gente vai ter que escalar aqui ó ah boa ai boa pera eu me machuquei aqui meu deus do céu eu só me machuco nesse negócio aqui machucou tá bem eu só torci um pouco a perna dá pra gente ir tá vem ó acho que é pra cá pera calma eu tô ouvindo barulho de zumbi tá ouvindo barulho de zumbi eu tô ouvindo barulho de zumbi calma você sabe o caminho né sim que sei é aqui droga vem vem a gente chegando lá a gente que como que a gente vai fazer essa emboscada você tem armamento com você aí e pior que não você tem alguma coisa aí eu tenho usa esse daqui eu tenho um pouco a mais aqui pode usar um pouco tá tá vamos vamos seguindo logo evita a gente precisa chegar lá pra pegar os suprimentos tá você sabe que não pode atirar né sim então toma cuidado pera aí tem zumbi ali na frente é eu nunca você vai ter que fazer as coisas por aqui porque eu eu não não saio muito entendeu eu fico mais ajudando você também então é pesquisador é não na verdade eu sou ajudante só ai caramba que beleza alguém que não sabe agora tem duas pessoas pra morrer aqui eu tenho que cuidar da minha vida e desse cara beleza tá então vem por aqui ó acho que por aqui a gente vai conseguir subir aqui ó pelo canto aqui ai ai você sabe qual que é o caminho por aqui é acho que é por aqui vem cadê pera caramba tem muito zumbi ali cuidado eu protejo ah boa vamos sair daqui dessa rua rápido senão a gente vai ser acertado qual que é a direção ai caramba se é pra cá ou se é pra lá eu acho que não pra cá é pra cá é a base você tá perdido né calma deixa eu ver não aí é a base eu acho que é o lado contrário será que é pra cá mesmo é o lado contrário aí a gente vai voltar pra torre tá então a gente vai ter que passar por essas hordas de zumbis mesmo não por aqui vem por aqui vamos por aqui parece que tem um acho que tem um caminho aqui iluminado eu acho que é por aqui eu acho que é não deve ser por aqui mesmo vem vem por aqui então pode seguir toma muito cuidado não fica muito disposto senão a gente vai morrer tá você tá me seguindo né tô atrás de você tá por favor tomara que não aconteça nada aqui não quero não quero matar zumbi você nunca matou um zumbi na sua vida já mas eu não gosto de fazer essas coisas caramba bom eu acho que a gente tem que continuar acho que essa rua reta pra cá caramba acho que é por aqui vem caramba tá tudo destruído aqui é nossa caraca velho que que caiu aqui velho uma bomba cuidado só dá a volta vem tá você lembra o caminho bom se não me engano é por aqui mesmo a gente não pode ficar aqui nessa rua aqui vai ser muito perigoso a gente ficar parado por aqui mas até agora tá tudo tranquilo eu não vi nenhum zumbi nada não tô ouvindo nenhum som mas eu não gosto disso tá muito quieto tá minguado acho que vamos continuar esse caminho reto aqui vamos ter cuidado eu tô olhando aqui eu não tô vendo nenhum tipo de ameaça de zumbi qual que é o caminho é reto aqui é eu acho que é reto e você tem que ir pra esquerda pra esquerda vai continua beleza fica atrás de mim tá eu tô eu não vou olhar pra trás você olha pra trás eu vou ficar vendo se tem algum zumbi aqui pela frente a gente tem que ser rápido pra não ficar muito nessa rua exposto aqui senão pode parecer muito zumbi